Você precisa conhecer Granville e São Venâncio, fica aqui em Itupeva, cidade deliciosa para você morar. Terceira e última fase, aliás, são as últimas unidades. Corre para você aproveitar terrenos a partir de 300 metros quadrados, prontos para você construir a casa dos seus sonhos. Loteamento fechado com monitoramento, segurança 24 horas, tem portaria, Wi-Fi e olha só o lazer, esse complexo incrível de piscinas, sauna, academia, playground, quadras e muito mais. Fica a 45 minutos de São Paulo, aqui em Itupeva, pertinho de Jundiaí, Campinas. Para pagar é fácil, pequena entrada que é facilitada e o saldo financiado em até 150 meses, direto com a GP Desenvolvimento Urbano, sem burocracia. Para chegar é facinho, saída 59 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. Acessa Dom Gabriel Paulino Couto, saída 67A, tem a Rodovia Hermenegildo Tonoli, Avenida Brasil e fica ao lado da Santa Casa. O telefone é 4158-1277 ou WhatsApp é 94702-7973. A GP deseja a você boas festas!